Tu és o motivo, a razão de nós existirmos, de nós estarmos aqui Senhor, se nós estamos aqui hoje, é por Tua causa Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar Só quero Te falar Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o reino e o poder Amém, amém Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só Tu és Santo Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro como Jesus Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes que eu cantar Todas as vezes que eu cantar Todas as vezes que eu cantar Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Só tu és santo Amém.